E o Gumbap? Não morre! E o Gumbap? Não morre! E o Gumbap? Não morre! Oitentatira que separa o militar do militante O que vocês querem ver? Sangue! Pensaram de vocês, sentaram pulantes O que vocês querem ver? Sangue! Vem do ovo! 3, 2, 1... Realmente, eu faço aqui as improvisações Porque com o DF temos conexões É isso que é a importância de todo o Hip Hop Mostrar que a gente não faz só por Ibope É isso que a gente quer salvar todas essas almas Quem saiba um dia tá na sala de aula Cês sabem muito bem esse que é o conceito Levando pra sala de aula pra acabar com o preconceito Pra acabar com o preconceito falou de conexão Até porque parceiro eu te explico que é fato Mas de conexão eu percebi que eu tô fraco Então a conexão deve tá com mau contato E aí? Cê falou até de sala de aula Mas sabe né parceiro que aqui não tem a manha É porque como ensinar o preconceito na sala de aula Sempre é o neguinho na sala que apanha É, demorou só que cê tá por Ibope Cê acha que conexão é só ter um toque? Cê sabe muito bem, agora eu sou consciente Conexão daqui pra eles são conexões de mente Conexões de mente, mas tem mentes que tão bloqueadas Estão fechadas, estão em carcerárias Mas tem conexão parceiro que é anormal Não é conexão de mente, conexão espiritual Aê! Quantas vezes eu me senti até preso Cê sabe muito bem, eu faço meu argumento Quantas vezes tava preso até na minha mente Foi ali que eu escrevi o meu diário de um detento O seu diário de um detento Mas explica o parceiro que eu vou ter que argumentar Enquanto cê tá escrevendo o diário de um detento Tem o guardinha na parede explicando uma carta Tava com a espiga de milho Tá vendo aqui eu sou preciso Só que demorou eu faço a improvisação Ele com a espiga de milho e minha rima de um milhão Tua rima de um milhão que não tá valendo nada Então cê sabe mano que a rima não é loca Na verdade parceiro julgou minha gaguejada Mas em espiga de milho e você só pipoca Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Dessan porque terminou que acho que o Dessan foi espere o barulho e mão pra cima Bode Bode Dessan Bode deu mais Bode Segundo round Bode deu mais mano Mais Tá ligado com o domínio e o desfac Não com o Dessan Não com o Dessan Não com barulho É o Rap do DF Invade na cena Natalial da Samabã Invade na cena Sava 2 MC que vão cair no bung bung O que que vocês querem ver? S57 3 2 1 Rima Lembra até Tupac, lembra Notorious Big Até porque parceiro nessa aqui cê não colou Lembra a treta que eles tiveram Que foi bonito na mídia Sabe por que que era da mesma cor Eles até ficaram muito louco Eles falaram bora vender até um disco Mas na verdade parceiro eles eram amigo E depois disso parceiro eles viraram inimigo É, e realmente agora serra mela Facada na costa é de quem cê menos espera Tá vendo? Por isso não confio em ninguém E se eu for confiar é pra ir além Cê pode ter certeza agora cê é vacilão Também tomo cuidado com quem eu chamo de irmão Cê sabe muito bem, agora eu tô na trilha Eu tive vários irmãos, nenhum deles era da minha família Na verdade eu não tomo cuidado com quem é irmão Até porque parceiro a rima só diz afora É por quem que é irmão continua sendo irmão O importante é não dar opinião pra quem tá fora Irmão continua sendo irmão Mas aí cê vai chamar ele depois de uma traição Cê sabe muito bem, eu tô na labuta Escorre mesmo o lágrimo de cocodilo e de Judas De Judas cê sabe esse é o legado Mas não esquece que Jesus e Judas também foi um perdoado E tá ligado parceiro agora açoita Eu perdo o Judas pra ele não e para o Afoca Era uma Forca, sabe que eu tô na levada Foi pra Forca por causa de uma palavra errada Cê sabe muito bem, agora cê só ramela Pra mim você não vale nem as trinta moedas Não foi por causa de uma palavra errada na levada Foi por causa que olhares também deram encarada Não, não, não foi por palavras, por isso que eu sou capaz Foi na hora que eles gritaram que queriam barra paz Olha só no improvisado, cê perdeu em pontos Por favor, vire o Pilatos Terceiro, 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 terceiro Ei família, tem que ser muita gente Mas eu vou pedir bem baixinho Se gritar alto eu acredito, se não foda-se Quem que é terceiro round? Uou! Eu vou chamar dois MC que é pra cair no Buck e Buck O que que você se alivou? Sangue! Que são dois, que são dois, que são dois, que vão cair no Buck e Buck Mas o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Que batida cê sabe né, parça Que isso me lembra o bondido tigrão Mas hoje em dia tá tudo diferente Então pode chamar o bondido tubarão Daê, cê não se gana Na verdade eu vi dessa, não é plena nem plana Mas calma aí, só ispana Na verdade eu rimando toda essa semana Mas de toda semana em semana Cê sabe, parceiro, que eu tô no caminho Fazer um baile na favela E chamar DJ Kuga e o Datinho Mas eu chamo o W, Big Q É a minha quebrada Cê não entendeu? Sabe né mano O que agora eu faço é improvisada Cê falou que tá rimando pra caralho De semana em semana Cuidado com toda essa energia Não é sempre quem cê emana Tá vendo? Nossa diferença de quem Realmente faz a rima consciente Cê falou que tem bailão Só que agora sou inteligente Só que demorou né meu mano Só que agora Aqui tamo na norte Cê chama o bonde do Tigrão Eu chamo o bonde da Castelo Forte Emana toda energia Cê sabe a rima é particular Mas eu vou emanar essa energia Parceiro até o dia que ela acabar É o bonde da Castelo Forte Mas parceiro certeza cê não vai pro céu É o bonde da Castelo Forte Porque nunca curte o anote de whisky lá na Ciféu Ooooooooh Ooooooh 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 Ele ligou o gerador Enquanto eu passo aqui na sessão Ele ligou o gerador Apanhando pra velha geração Tá vendo? Ooooooh Olha só Agora cê é vacilão Ele com um litro de gasolina Tava vindo do baile Ele é outro litrão Ooooooh Barulho pra botão Ooooooh Faz barulho pra botão Ooooooh Faz muito barulho Muito respeito por vós Ooooooh Ooooooh